O árbitro da Tite começa a partida Olha só que bela abertura do jogo Olha só o que que ele foi perder essa bola Aqui está o árbitro impedido É agora Vai lá na cozinha Tempo vai passando a Barba Valdes Marcou o meio do árbitro Essa defesa aí está precisando ser organizada Daqui a pouquinho todo mundo Junto a Betal Olha só Era um passe açucarado Essa aqui é uma boa chance para o ponto de ataque Ele agora tem espaço para seguir pela ponta Barba Valdes 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 O que é isso? 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 O que é isso?